oi gente bom dia aonde a gente está indo, hoje a gente vai andar de moto saindo de casa, estou super afastada, gostava de estar me espelhando, vou descartar mesmo porque dá uma acordada né porque a gente vem com medo, deve ter marcado a gente dormir, ai eu estou super afastada você nem suporta com a bolha em vocês, mas a gente manda para ficar na 4 minutos, para descer fácil né Chegou meu amigo milionário gente, bom dia, Paulo, a moto pirfou gente, que que está rolando aí o problema com bateria olha quem está salvando, olha você está em qual? Nessa? é, da Adri olha, tudo igual o bom dessa bateria, ela rapidinho, ela pega a carga, olha só para você ver é, o negócio tem que ser tipo cruzado né, o que é vermelho lá, vira preto aqui nossa é bom desligar ela mas essa daqui, essa bateria é só de encostar, ela pega, a outra não aí você vê, olha segura direitinho, velho é porque ela tem uma reserva nela, sabe, na cama totalmente vou tentar pegar meu capacete, eu já deixo aqui na motinha, olha meu capacete e minha máscara, que eu gosto de sair morrer é só olha 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 e 매 , é olha 6 affectos e as Bom, ele abriu ela e desmontou ela toda, né? Ele falou que a única coisa dela que não é original que está nela é o 20. A única coisa diferente é ligar e deixar o mesmo, ligar. Pois é, deixa uns 15 dias ali. Vou tirar e vou ver. Aí se resolver, eu vou vender o Kikshif tem que comprar o outro. Por isso que dá uma coisa de dar aqui. Olha a chave da moto. Eu não tenho notar, nem botou o motor. Gustavo, cadê a chave da moto? A chave da moto. Ah, eu te dei. Deu não, tá aqui não. Ah, é, tá no meu bolso. Eu tô dormindo ainda, eu falei que eu tô dormindo ainda. Porra, deu um trato na moto, porque eu nunca dei nada. É mesmo? Porra. Aí dá coisa de comprar os trem mesmo. É bom o produto? É. Só comprar aqui é bom. خر rainzil mesmo. Caralhar? Caralharareareareareareos hoje parou pra abastecer está pra abastecer a moto com a moto ligada pra ver se ela não desliga o bom dela é que ela tem esse negócio aí no tanque que ele consegue abrir sem ter que usar a chave, tá vendo? na minha filha é só pra cá é só pra cá é só pra cá Gente, tem que me lembrar, não estou entendendo, a minha calça se fez bem aburrurada no meio do bumbum, vou ver se dá para mostrar para vocês, peraí, Lu, mostrem aqui minha calça. Mas eu tive que passar grampeador, gente, eu pedi grampeador emprestado aqui do negócio, para poder arrumar a calça, ai que vergonha, eu vou ficar andando só com a bolsinha para trás, deixa eu mostrar para vocês um reflexo, não vai dar para ver direito, eu vou andar só com a bolsinha para trás aqui, ai que vergonha, olha só o café da mãe que está tendo aqui na loja. Então a gente já comeu, a gente está olhando as coisas aqui da lojinha, estou morrendo vergonha, gente, de estar nessa loja. Tem outras coisas aqui, eu comprei a bota do meu macacão aqui nessa loja, vocês ainda não assistiram o vídeo, eu assisto pelos meus equipamentos, as coisas, eu mostro para vocês o meu macacão, minha bota, não fica passeio, vou deixar aqui para vocês assistirem, mas eu comprei nessa loja a bota. Olha só, já estava pronta para sair, e o pessoal viu que o negócio aqui está meio frouxo, que é isso Paulo? Gustavo foi pegar a chave, mas o Paulo parece que já tem, quando ele chegar com a farinha nós já vamos voltar com o bolo. E eu vim com o pézinho apoiadinho nela, eu nem percebi que estava bamba. O Paulo já arrumou, ele pegou a chave da moto. E esse daqui que é muito grande que eu peguei também. O Paulo já está arrumando. É o meteoro do lado de lá, eu sou melhor do lado de lá. Boa. O engraçado desse lado é que ela ficou marroma, esse daí nem tanto, olha. Eu solto o pato só desse lado. É mesmo, hein? É as compras do... É o AliExpress, né Paulo? Ou é do Shopee? Não, galera, vocês viram tudo essa moto aqui no canal, vocês viram que isso aqui era preto, né? Pois é, desse lado ficou marroma. Ficou até bonitinho. Mas o lado de cá está preto, hein? Ó, o Paulo e o Gustavo está parando a moto no lado, o contrato vai pegar só do lado de cá e ficar igual. Ai, ai. Topzera. Já guardei meu capacete dentro do baú da motinha. Que aí, quando eu desço, eu não esqueço de trazer ele. E a gente foi dar uma volta na lagoa. Ao invés de dar a volta andando e caminhando, como as pessoas normais fazem, a gente foi de moto. E um cara de bicicleta sofreu acidente na nossa frente. Gustavo até parou pra ajudar ele a pegar a bicicleta dele, coitado. Mas até que parece que ele não machucou, não. Que ele conseguiu levantar sozinho. Ai, mas é muito perigoso, né? A gente voltou pra casa. E vamos finalizar esse passeio de hoje. Agora, acordar nosso filho Tobias, que a gente saiu. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar a gente nesse passeio de hoje. Informara, né? E se inscreve aqui no canal e deixa o like. Valeu!